agora vou dar uma dica para você que assim como eu limpo seus canteiros na horta sempre uma dica preciosa para a gente limpar nossos canteiros rápido e fácil eu vou fazendo o seguinte vou limpando a valeta volto na outra valeta e venho no canteiro e aí e aí e aí e aí e aí e aí Tchau, tchau. 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 E aí? Tchau. Tchau. pronto vamos ver quanto tempo no vídeo cinco minutos e meio resumindo dois canteiro duas valas 15 minutos e essa foi a minha dica pra vocês aí que limpam canteiros como eu como limpar um canteiro rapidinho e lembrando esse daqui a gente plantou tem duas semanas 15 dias então tem que pegar a hortaliça nova plantou no máximo 15 dias chega limpa só arrastar a enxadinha anca o mato e depois chegar com a dor valeu foi o nosso vídeo de hoje sigam nossas redes sociais arroba o agro nosso vamos juntos que voltou a chover aqui na nossa rocha